Hoje eu vou expor um seguidor meu. Eu tô assim porque são 10h30 da noite e eu resolvi me maquiar, véi. E... I'm just a girl. Muita gente acha que quem tem seguidor não olha DM, mas a gente olha. Inclusive tem uma pessoa que eu me divirto muito com ela. Porque é um cara que não fala nada com nada. E há meses eu acompanho ele falando comigo. Eu não sei o que esse cara tem, eu não vou falar o arroba dele, mas ele não fala nada com nada. E eu acho que na cabeça dele a gente namora. Eu adoro essa mensagem aqui. Vodka. Não, é vodka. Tem limão não. Vai lá comprar. E é vodka. Tem vodka não. PQP. Toma. Sofia tá rica. Tava. Mas só isso não vai dar não. A vodka é 19 e os limões 6 reais o quilo. Traz só meio quilo de limão. E uma vodka, vagabundo. Beleza, já volto. Te amo, So. Ele cria diálogos. Pra quem não entendeu, isso é um diálogo entre eu e ele. Às vezes ele coloca o meu personagem no diálogo e às vezes não. Exemplo. Sof, não sei pra quê. Eu preciso da sua ajuda. SS. Que sou eu, tá? Sofia Santino. Fala, véi. Qualquer coisa eu te ajudo. Eu tenho que sair da linha da pobreza. Tá tão bom assim? Tava. Eu não tô gostando mais de ser pobre. Pera que eu não tô entendendo muito bem. Que isso, véi. Cadê a humildade? Ele escreve do jeito que eu falo, véi. Que a... Jura, eu tô tendo uns pensamentos, uns presságenos estranhos. Tem um bicho feio preto com uma foice na mão direita. Kkkk, relaxa, pô. Tem isso não. Só uma paranoia da tua cabeça. Deve ser essa maconha mó foda que tu... Eu não me lembrava dessa. Aí eu falo, que isso, amor. Viaja não. Fica tranqui. Respira. Aí ele fala, tudo bem sim. Se você não puder me ajudar, eu saio sozinha. O fim de papo. A gente finaliza com essa mensagem que ele brigou comigo. Ah, não. De novo, não. PQP. Desse jeito, meu... Não aguenta. Sophie, tem umas mina velha ligando aqui toda hora que é no casquinha de caranguejo. Já disse que não tem nada disso aqui e meu coração já tem dono. Dona. Dona Sofia. Agora uma dúvida. Será que ele é só doidinho ou apenas desocupado?